Olá, estamos começando mais um Cariri TV. Estudar é sempre uma atividade desafiadora, que o digam jovens que todos os anos, seja para ingressar no ensino superior ou para se manter nele, enfrentam inúmeros desafios. E para quem tem idade superior aos 50 anos e ingressou no ensino superior, será se existem esses desafios? Eles são em maior ou menor grau? Acompanhe a matéria. Eles não são a maioria, mas chamam a atenção pelo seu espírito jovem e desejam adquirir conhecimento. Seus sonhos e perspectivas talvez sejam diferentes dos demais, mas são admirados pelos colegas de sala, principalmente pela disposição para enfrentar esse novo desafio. Atualmente são 2.713 alunos matriculados na UFCA. Destes, 19 têm idade acima de 50 anos. Mas quais são os desafios para estudantes nesta faixa etária? Bom, a juventude a gente sente, como a gente já tem uma idade de 50 e poucos anos, a ansiedade. Você percebe que os jovens são muito ansiosos, mas hoje eu percebo que são também atualizados. Todos os assuntos que é colocado, alguns escritores que o professor fala, já são tudo por dentro. O seu nonato, de forma especial, ele sempre é muito participativo nas aulas, até porque ele já tem uma formação acadêmica, então ele sempre tem colocações bem pertinentes. Então, além de relações de amizade, ele também é um grande professor para toda a turma, tem muito a contribuir, tem muito a nos ensinar sempre. É movimento. É vir para a universidade, é sair de casa, é fazer amizade, é dialogar, é discutir, é dar opinião. Tudo isso vai fazer você diferente. No fundo, no fundo, você vai lá na frente sentir que algo mudou. Talvez, no momento, a gente ache que está do mesmo jeito. Mas, lá na frente, você vai ser aproveitado naquilo que você, talvez, não desse valor, mas, inconscientemente, você aprendeu alguma coisa e vai se vir. A Universidade Federal do Cariri possui, além de nonato, outros 18 estudantes com idade acima de 50 anos. A faixa etária mais frequente está entre 18 e 24 anos. 35 pessoas com idade superior a 50 anos foram aprovadas desde a criação da Universidade Federal do Cariri, em junho de 2013. Com cinco estudantes, filosofia é o curso com mais aprovados nessa faixa de idade. Em seguida, estão biblioteconomia e música, com três cada um. Aos 63 anos, Elza Duarte retomou os estudos e foi aprovada em filosofia na UFCA. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Estou aqui na UFCA com Elza Duarte, que, aos 63 anos de idade, ela acaba de ingressar no curso de filosofia aqui da Universidade. Dona Elza, como a senhora organizou os estudos até ser aprovada em filosofia? Foi uma coisa mais ou menos organizada no sentido de separar os momentos para estudar e cuidar de casa e cuidar também do sindicato, que é uma atividade que eu faço, que é essas duas, é cuidar de casa, viver num momento sindical e também à noite dar um tempinho para estudar. A senhora encontrou algumas dificuldades, alguns obstáculos ao ingressar aqui na UFCA? Não, absolutamente. Foi muito tranquilo, fui muito bem recebida pelos professores e também meus colegas. Dona Elza, nós vamos ver agora a opinião de alguns estudantes aqui da UFCA. Vamos conferir. Você entraria na universidade com idade superior a 60 anos? Entraria. Por quê? Pelo fato de que eu acredito que o conhecimento é amplo e não importa a idade. Eu acho que o conhecimento tem uma idade específica para ser adquirido ou estudado, enfim. Acho que é uma coisa que sempre tem tempo. Você entraria na universidade com idade superior a 60 anos? Não. Por quê? Porque eu quero estar aposentada, eu quero viajar o mundo. Porque eu acredito que na vida não há praça de validade. Eu acredito que sempre há a possibilidade de você aprender alguma coisa. Acredito que o futuro é hoje, é o agora. Então, para mim, idade é apenas um número. Dona Elza, como a gente pode ver, não existe uma idade limite para se buscar o conhecimento, não é mesmo? Com certeza. Nós sabemos que o conhecimento não tem idade. E é muito importante que as pessoas acabem com esse preconceito, porque muitas vezes é uma questão até mesmo de intimidar as pessoas a buscarem, a participar, de estudar. Porque existe um preconceito muito grande aqui na nossa região, no Nordeste, em relação à questão da mulher, principalmente quando chegar aos 63 anos, como tivesse uma pessoa que não tivesse capacidade de aprendizado, que não tivesse capacidade de inserir dentro do processo de conhecimento como é a universidade. A gente agradece a Dona Elza e volto com você, Samuel. O Cariri TV fica por aqui e até o próximo programa. O Cariri TV fica por aqui e até o próximo programa.